Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Começando mais uma quinta-feira e o Manhã do Rony já está no ar para te trazer dicas, entretenimento, notícias. Hoje teremos comidinhas saborosas preparadas pela chefe Malu Lobo, uma conversa sobre menopausa com especialistas. Vem, você vai para lá, vem cá. Eu moro, mas... Vem cá. Cara, Rony, meu pai. Dá uma olhada na princesa. Tentei fugir rapidinho, não tem tempo. Não, dá uma olhada na princesa. Pode fechar. Olha aí, ó. Tá certo, ganhei uma filha, mas olha como é que ela está, essa moça. Socorro! Que bom que a tia aqui caminhava. Socorro, vamos lá. Não, cada dia, pelo amor de Deus, não é assim também. Capricharam no look. Capricharam no look. Também acho. E aí, meu amor, que teremos... Tudo certo? Bom dia, ótimo. Tudo certo, nada resolvido. Quinta feira hoje, não estou meio perdida essa semana. Ótimo dizer também para você que está acompanhando a gente. Rony, durante uma sessão realizada na tarde de terça-feira no Senado Federal, foi aprovado o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320. Uau, não gasta tudo! Que fortuna! Meu Deus! Uma grande diferença, né? E também foi aprovada a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebam até R$ 2.640. Meu Deus! O que se faz com R$ 2.640? Não pode pagar imposto de renda mesmo. Exatamente, não pode mesmo. A proposta funcionará assim. Além da inflação do ano interior, a cada mês de janeiro, o salário mínimo também será reajustado pelo crescimento da economia, ou seja, PIB, produto interno bruto. Nada mais do que justo, né? De dois anos antes do reajuste. Então, caso a nova lei entre em vigor, no próximo ano o valor do salário será R$ 1.461. E aí para os anos seguintes, as estimativas são de R$ 1.534 em 2025, R$ 1.614 em 2026, considerando o crescimento do PIB em 2022 de 2,90%. A cara do Rony. As estimativas para o crescimento do PIB em 2023 e 2024 são essas, né? Então o valor fica esse. Em relação agora à tabela de isenção do imposto de renda, o texto incorpora outra medida provisória que eleva a faixa de isenção para esses R$ 2.112,00, porque atualmente só paga imposto quem ganha mais de R$ 1.903,98. Além disso, o texto permite ao contribuinte descontar mais R$ 528,00 sobre o imposto de renda devido. Assim, a faixa de isenção do imposto de renda poderá chegar a R$ 2.640,00, o que equivale a dois salários mínimos. O governo acredita que a nova faixa de isenção vai gerar perda de receitas a ordem de R$ 3,2 bilhões em 2023. E aí, para compensar, a proposta prevê a cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos obtidos no exterior por residentes no Brasil. O que você acha disso? Eu acho que não devia achar, mas sempre que você tem, eventualmente, alguma coisa que possa minimizar um pagamento no país dos impostos, eu acho que é uma boa medida. Eu também acho. Ainda é pouco, mas... Sim, melhor que nada. É melhor que nada. E ainda falando de economia, Rony, o pagamento do PIS referente ao ano base 2022 ainda não tem suas datas de início definidas. O que tem gerado, é óbvio, preocupação entre os trabalhadores e os beneficiários. Esse cenário é resultado de um atraso no calendário do PIS-PASEP durante a pandemia. E ao contrário do habitual, porque o calendário do PIS normalmente para o ano seguinte é divulgado no final de dezembro. Agora, até o momento, não foram apresentadas as datas de pagamento do PIS ano base 2022 e nem o valor das parcelas. O montante do PIS é configurado com base no salário mínimo do ano de pagamento, o que torna impossível conhecer o valor do benefício de 2024 até o governo divulgar o piso salarial do próximo ano. E é relevante destacar que a maior parcela do PIS 2022 será destinada aos trabalhadores que exerceram atividades com carteira assinada ao longo dos dois meses do ano base, reforçando a importância desse benefício para esse grupo de trabalhadores. Diante desse cenário de incertezas, é fundamental que os trabalhadores que se enquadram nos pré-requisitos fiquem atentos às informações oficiais, que a gente espera que sejam em breve, divulgadas pelo governo para saberem quando poderão receber o benefício que é direito referente ao ano base de 2023. É o tal negócio. Se, eventualmente, você deixa de pagar ao governo porque teve uma pandemia, vão quebrar suas pernas. Vão sujar teu nome, vão acabar contigo. Agora o governo pode atrasar. Oh, foi a pandemia, né? Eu não aceito essas coisas, não. Desculpinha, não. Fala sério. Desculpa, não. Já está atrasado. Já está atrasado, pelo amor de Deus. Obrigado, meu amor, por trazer essas notícias, né? Chegando a dúvida que você tiver, bonitinha, você também, bonitão, manda pelo WhatsApp que está na tela, você pode me chamar aqui, tá? Não tem dúvida nenhuma. Paula recebe, é tudo, é resolvido. Minhas crianças, a menopausa é um fenômeno natural na vida de toda mulher e geralmente acontece por volta dos 45 a 50 anos. É preciso quebrar esse tabu sobre o assunto e olhar com mais carinho para as mulheres nessa fase da vida. Inclusive hoje nós vamos receber o ginecologista doutor Igor Padovesi, que é meu amigo pessoal, e a endocrinologista e metabolista doutora Tassiane Alvarenga, que acreditam que as mulheres precisam ter mais conhecimento sobre a menopausa, para que entendam o que vão passar e também para que possam fazer as melhores escolhas para lidar com os sintomas. Minhas crianças, obrigado. Querida, muito prazer te conhecer, você é muito bonitinha. Meu Deus, nem parece médica. Igor, meu velho, como é que você está, querido? Você está bem? Graças a Deus. Ele é o médico da minha bonitinha. Ele é o médico da Kika. Obrigado por terem vindo, acordaram cedo. O Igor, eu sei que acorda cedo a Bessa, mas você também, né? Eu também. Tá bom, então, está tudo certo. Igor, o que é a menopausa? Ô, Oni, muito importante falar sobre isso. O conceito da menopausa é quando a mulher deixa de menstruar. O ovário perde a função, é um processo natural do envelhecimento. Então, ela deixa de ter capacidade de engravidar. Só que isso vem acompanhado de muitos sintomas, que para várias mulheres é uma fase muito sofrida. Então, é importante que as mulheres saibam o que esperar dessa fase, né? Tudo que vem acompanhado, porque hoje em dia a mulher vive muito. A mulher vai viver em média 80, 90 anos. Isso é muito novo na história da humanidade. Então, daí a importância do assunto. Doutora Tassiari, existe algum exame que possa diagnosticar a menopausa? Ou não? Rony, muito mais do que um exame, a menopausa tem um diagnóstico clínico. São sinais e sintomas que essa mulher deve se atentar para ligar a chave. Eu estou entrando na menopausa e nós trouxemos essa roda aqui para exemplificar quais são esses sinais e sintomas. Os principais são os famosos fogachos, que são aqueles calorões. Sua cliente tinha, no meio da neve tinha calor. Aqueles calorões, então os fogachos, aqueles calorões que as mulheres sentem principalmente à noite, no rosto, na face. Outras e aquele suor excessivo, aquela transpiração excessiva. Então, os fogachos, 80% das mulheres na menopausa vão ter esses fogachos. A irregularidade menstrual. Então, antes da menstruação parar de vez, ela começa a falhar, vem a cada 2, 3 meses. A falta de libido, de vontade de namorar, de prazer, de excitação. A vagina fica mais seca. E além disso, vários outros sinais e sintomas mais inespecíficos. Como insônia, cansaço, falta de disposição, queda de cabelo, envelhecimento da pele, dor de cabeça. Então, é uma síndrome clínica. E é claro que nós temos sim exames laboratoriais, o FSH, o LH, o estradiol. Mas que muitas vezes, na fase da perimenopausa, eles ainda estão normais ou ficam oscilando. Então, a clínica é mais importante do que o exame. Outra coisa. No seu caso, por exemplo, que é doutora nesse assunto, o metabolismo muda? E como muda? O próprio envelhecimento já vai fazer com que o metabolismo mude. A mulher e o homem também vai perdendo o músculo, que é a massa magra, e ganhando gordura. Principalmente aquela gordura abdominal, que é o fantasma das mulheres na menopausa. Esse ganho de peso. E a queda do estrogênio, que é o hormônio produzido pelo ovário, igual a pele envelhece, o ovário também vai envelhecendo e vai produzindo menos hormônio. E isso faz com que essa mulher tenha um aumento da fome e uma diminuição da saciedade. Então, a mulher tem mais vontade de comer nessa fase. E, às vezes, esses famosos fogachos calorões não deixam a mulher dormir. E aí, no outro dia, ela não consegue fazer atividade física, que é a chave, é o patrimônio do metabolismo. Então, o metabolismo da mulher, ele muda de uma Ferrari para, muitas vezes, um Corsa ou até mesmo um Cusquinha. E a terapia de reposição hormonal, ela pode mudar essa história. Igor, nós estávamos falando em off ali sobre a precocidade desse problema, que acontece com gente mais jovem. A gente imagina 50, a tua cliente, por exemplo, foi com 57. Foi tarde até. É, foi tarde já, né? Existe uma variação da idade que a mulher pode entrar na menopausa. Então, por definição, é considerado normal a mulher entrar na menopausa dos 45 aos 55 anos. Em média, as mulheres chegam nessa fase em torno de 50 a 51. Porém, a menopausa é o fim da linha, é quando a mulher deixa de menstruar de vez. E, como a Tassi falou, a maioria passa por um processo de perimenopausa, que é a transição menopausal, que pode levar alguns anos, 3, 4, 5 anos, em que os sintomas começam a aparecer e oscilam. E aí, até a menopausa de vez, que é o fim do processo, quando esgota a menstruação. Na verdade, a Kika faz a reposição hormonal, a terapia hormonal, né? Por indicação sua. Que elementos entram, que hormônios entram nessa história? Perfeito, Rony. A base da terapia hormonal é o estrogênio, que é o hormônio principal da mulher jovem, um hormônio sexual, produzido pelos ovários. E é ele, o principal hormônio, que a gente passa a repor quando a mulher deixa de produzir. Porque, hoje em dia, a mulher vai viver muitos anos depois da menopausa para que ela tenha qualidade de vida e também para a prevenção de muitas doenças. Porque muitas mulheres têm medo, às vezes, da terapia hormonal, imaginando que, ah, repor hormônios, porque tem risco, pode dar câncer. E, claro, que tem risco, muito pequenos e bem conhecidos. Os benefícios da terapia hormonal são gigantes, comparados com os riscos. Inclusive, da prevenção de doenças, como doenças cardiovasculares, prevenção de câncer de cólon, prevenção de Alzheimer. Então, a reposição hormonal é associada à longevidade. Então, estrogênio. Um efeito negativo que o estrogênio pode causar é em relação ao útero da mulher. Fazer o útero voltar a proliferar e ter sangramento, menstruar. E um efeito que, se acontecer a longo prazo, pode levar ao câncer de útero. Então, para isso, a mulher usa também uma progesterona. A não ser as mulheres que já não têm útero, que não precisam. E o terceiro hormônio é a testosterona, que é um hormônio muito importante para muitas mulheres, relacionado principalmente à questão sexual, de desejo. Mas também é um hormônio que favorece a composição corporal, que evita o acúmulo de gordura abdominal que acontece na menopausa, e que dá mais disposição e ânimo. Bom, já que o Igor falou de libido, com a testosterona, cai muito nessa história. Cai muito, Rony, mas eu gosto muito de falar para as minhas pacientes e para as mulheres que nos assistem, que não existe terapia de reposição hormonal mágica que vai consertar um relacionamento ruim. É só falar com o Igor, porque eu vou dizer, a minha bonitinha sobe as paredes, pula no lustre e tudo, com a terapia hormonal. Ela tem 68 anos de idade, é uma adolescente. Sim. Obrigado, Igor. Estou te devendo essa. Então, realmente, na menopausa, os hormônios caem e a libido cai. Mas não é só repor hormônio, depende da autoestima dessa mulher, depende do autoconhecimento, depende da qualidade do relacionamento. Ah, bom, isso sim. Então, é claro que o hormônio vai ajudar a manter essa chama viva. Mas existem outros fatores, né? Às vezes, as mulheres, elas querem que o hormônio já resolva todos os problemas de libido. E não é simples assim. Bom, eu estou vendo na mesa, estou vendo Dio, estou vendo pílula, estou vendo aquelas cápsulas que são cheias de hormônios também, para poder fazer a inserção, né? Estou vendo ali uma vagina com útero, com trompa de falope, com ovário, com tudo. Vamos explicar essas coisas todas para a gente? Perfeito, Rony. Eu trouxe para ilustrar as opções de terapia hormonal, porque são diversas. Então, os três hormônios que a gente falou, estrogênio, testosterona e progesterona, podem ser administrados de diferentes maneiras. O mais tradicional é a reposição vioral. Como se fosse uma cartela de anticoncepcional, também tem opções para a mulher na menopausa. Hoje a gente sabe, Rony, que ela é a pior delas. Em relação ao risco, risco cardiovascular, risco de trombose, é um risco ainda baixo, mas é maior quando ingerido por vioral. Mas é mais disponível, mais barato e acessível. A melhor opção para terapia hormonal, para repor o estrogênio e a testosterona, é por uma via transdérmica. Então, um dos mais usados, as mulheres que usam conhecem. São frasquinhos assim, que a gente tem que mandar manipular, tem na farmácia. E que a mulher aperta, é um pump, a gente fala. Ela pressiona e sai uma quantidade de hormônio. E aí ela aplica na pele. Então, esse é um tradicional, que dá para colocar aqui o estrogênio, a testosterona, a progesterona. Tem opções mais modernas, de algumas farmácias, que a aplicação é mais cômoda. Que a gente coloca a mesma quantidade de hormônio, mas num veículo, que é o gel, o creme, que a gente fala, bem menor. Que tem um quinto da dose. Então, uma quantidade, um pouquinho, que a mulher passou ligeiramente no braço, na coxa, enfim. Espalhou, absorveu, acabou. Então, isso é uma opção ótima, mas que a mulher tem que ficar mandando fazer na farmácia. A validade é curta, tem que lembrar de aplicar. É diária essa aplicação. É diária. Tem que fazer numa farmácia de manipulação de boa qualidade. Uma outra opção moderna, que poucas mulheres conhecem, é isso aqui, chama filme óreo dispersível. Ele é um outro veículo, né, parecido com o creme, em que a gente coloca os hormônios para a mulher tomar, uma vez ao dia. Também dá para colocar o estrogênio, a testosterona, a progesterona. E esse daqui coloca na língua, como uma hóstia. Rapaz, não faz isso, você vai sair daqui. Para dar um ânimo aqui na entrevista. Esse aqui é de demonstração. Então, ele, apesar de ser colocado na boca, é considerado uma via não oral, porque ele gruda no céu da língua, na boca, talvez absorve na mucosa oral. Outras opções, Rony, mais modernas e que estão na moda, e que é um ótimo recurso, mas que tem que tomar cuidado, porque tem muito médico colocando a torto e a direito, sem devida formação, é o chamado chip hormonal, ou implante hormonal. Pequenininho, né? Isso daqui. Então, é uma coisa pequenininha, que dura 5, 6 meses, que a gente aplica na mulher com um instrumento como esse. Então, faz um procedimento, geralmente aqui na nádega, uma pequena anestesia local, um cortezinho de 4 milímetros, que é o diâmetro aqui, e aí o implante é colocado através dele lá. Então, tem implante de estrogênio e testosterona. É um ótimo método prático para a mulher não precisar ficar lembrando de tomar, de usar nada, mas tem questões, porque é uma coisa nova, ainda manipulado. As sociedades médicas apontam algumas restrições, como tudo que é feito sob manipulação, e principalmente, tem muito médico colocando isso de forma inadequada, colocando dose alta, e fica com aquelas mulheres anabolizadas, cheia de espinha, com voz grossa, com clitóris grande. Então, não é para isso. É um método que pode ser um bom recurso, mas tem que ser usado com critério, e por profissional que tenha conhecimento e experiência com isso. E esse DIU aí? O DIU, o DIU eu não falei. Legal de mostrar, porque o DIU, ele é pequenininho assim, esse é um de verdade, né, de demonstração. O DIU, apesar de tradicionalmente, né, ser falado para contracepção, para mulheres jovens, ele também é um método que pode ser usado pela mulher na menopausa. É ótimo. O DIU hormonal, chamado Mirena, é o nome comercial único disponível no Brasil, ele vai lá dentro do útero. Esse aqui também é um útero de tamanho real, ele tem mais ou menos o tamanho de um útero fechado. É pequenininho, cresce quando tem alguém aí dentro, mas é pequenininho, né? É, natural é assim. E aí o DIU fica lá dentro, ele serve como a progesterona, que é um desses hormônios, também é uma opção cômoda. Então, por exemplo, a mulher que não gosta, não lembra, não adere ao tratamento, se tiver que passar, tomar qualquer coisa todos os dias. Ela pode usar implante hormonal de estrogênio, estrogênio e testo, e o Mirena que faz o papel da progesterona, fica tudo implantável. O DIU dura cinco anos, o implante dura seis meses. Então, é uma opção cômoda, mas tem que ser sempre, mais uma vez, bem avaliado por um profissional qualificado. Você está olhando para mim com um olhar estranho. Você não está na menopausa, você é uma menina. Não, graças a Deus ainda não é longe. Por que você está olhando para mim desse jeito? Eu acho interessante, tem tantas opções hoje em dia, né? Cada vez mais acessíveis, porque como ele falou, as mulheres hoje de 50, 60... Já sei, pergunta que chegou aí, né? Claro, várias. Sinal de que a pauta está indo bem, quando chega a pergunta. Olha só, a Elizabeth de Capão Redondo, ela tem 65 anos, e ela diz que depois de três anos na menopausa, um belo dia, ela menstruou por quatro dias seguidos. E ela falou que o médico explicou, mas ela não achou muito convincente. Queria saber se vocês podem falar um pouco sobre isso, se é normal. Toda vez que uma mulher, ela entra na menopausa e para de menstruar, e ela tem um sangramento, pode ser normal. Mas esse sangramento precisa de ser investigado. Claro, claro. Às vezes o Igor quer... Sangramento pós-menopausa. Então, por conceito, a gente chama... Porque como as mulheres vão chegando nessa fase, a menstruação começa a falhar. Então, por definição, a menopausa é quando um ano a mulher ficou sem menstruar. Então, se passou mais do que isso, para ela foram três anos, ela voltou a menstruar, e isso é chamado de um sangramento pós-menopausa, que requer investigação. Provavelmente é normal, mas é um sinal de alerta para outras condições, de ter um pólipo no útero, ou mais raramente, o câncer de útero. Então, precisa de investigação. E detalhe, que se ela estiver fazendo terapia hormonal, repondo os hormônios, que é recomendado para todas as mulheres, então isso pode ser, na verdade, um efeito colateral do tratamento, e aí é mais comum. Tá. Doutora Tassiane, o Igor acabou de falar que qualquer tratamento, qualquer terapia, tem também um lado contrário. Sim. Quais são os riscos, na verdade, dessa reposição hormonal? Se é que existem. Que fala-se muita bobagem também. Rony, a mulher hoje, ela passa quase metade da vida na menopausa. Então, ela precisa não só de anos de vida, mas de vida nesses anos. Claro. Então, como todo tratamento, tem que pesar os riscos e os benefícios. O risco de câncer de mama existe, sim, mas ele é um risco pequeno, principalmente quando é usada a via não oral. O gel, o orofilme, o implante. Então, é um risco pequeno. Existe um risco de trombose? Existe, mas também pequeno. E os grandes benefícios? Benefícios de libido, do relacionamento, protege o osso de fraturas, que é algo muito frequente, a disposição, a vitalidade. Eu falo que não é só libido para namorar, é libido pela vida, pelo prazer. A mulher hoje, de 50, 55 anos, ela trabalha, ela tem vida sexual ativa. Ela, às vezes, está na melhor fase da vida aqui. Os filhos já foram embora e ela está vivendo com intensidade o relacionamento, a estabilidade financeira. Então, não é quem usar, é quem não usar. A maioria das mulheres, elas merecem receber a reposição hormonal, que existem muitas opções. O paciente tem que participar dessa escolha junto com o médico. Aquilo que o Igor falou agora há pouco, né? Ah, que medo. Não tem, vamos repor. É, você está só repondo aquilo que não tem mais. Olha, é muito importante isso que ela falou. A terapia hormonal é para todas as mulheres, com exceção das poucas que têm alguma contraindicação. Agora, isso é bem, e não é opinião, gente. Isso está escrito nos consensos atuais de menopausa, é para todas as mulheres, Rony, com poucas exceções. Onde eu acho vocês? Você, eu sei. O meu Instagram é arroba tassiane alvarenda, tassiane com dois S. Você, Igor. E o meu é arroba doutor.igorpadovese. E a gente tem, Rony, um projeto juntos, que é um site chamado Menopausa Consciência, que é um trocadilho com ciência, um trocadilho com consciência. E que a gente tem todas as informações lá detalhadas, todas as dúvidas comuns, os sintomas, vale a pena conhecer. Obrigado, queridos. Muito obrigado por terem vindo. Foi tão legal essa pauta. Bom, agora é aquele momento de dar uma piscadinha, presta atenção, para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Pode fechar no olho do tio Rony, ó. No nosso WhatsApp, para conferir as mensagens que você de casa está enviando. Agora vamos para a cozinha, que hoje tem um cardápio super nutritivo e pensado justamente para mostrar que dá sim para fazer uma comidinha saborosa, sem deixar de cuidar da saúde. Quem é que vai mostrar isso para a gente? Essa chefe e nutricionista e bonitinha e tudo, que é a Malu Lobo, com quem eu vou conversar agora. Afinal, eu mesmo tenho me atentado, de certa forma, que eu tenho comido, né? Para não perder certas coisas de controle, colesterol, glicose, essas coisas. Tudo bem, meu amor? E aí, Malu? Que prazer. Obrigado, Malu. Oi, gente. Obrigado, Kili. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, meu amor. Grande fã. Obrigado. E muito feliz de poder estar com você nessa fase, que é onde você está tendo que fazer um controle maior aí, né? Os alimentos. A saúde está na mesa, a saúde está no prato. É o dia a dia da gente que vai fazer com que a gente fique mais ou menos saudável. Beleza. A gente planta a saúde. Agora, o que te levou, Malu, a ligar a gastronomia com nutrição? Exatamente isso, né? Na verdade, o meu marido é nutrólogo, o Roberto Navarro. A gente trabalha junto e a gente começou a perceber que as pessoas, elas não conseguiam colocar à mesa aquilo que era indicado pelo médico e pelo nutricionista. E aí, eu comecei primeiro fazendo comida, comecei primeiro cozinhando. E aí, depois, eu fui vendo a necessidade, né? Comecei a dar aula de culinária funcional, de gastronomia saudável. E eu comecei a ver a necessidade das pessoas, né? De juntar a nutrição, o saber sobre preservação de nutrientes, saber sobre como colocar isso de uma coisa palatável. Porque não adianta ser saudável se não for gostoso. Claro! Tem que ser gostoso. Não, vou dizer, não, essas comidas que tem, ah, comida saudável, não sei o que. Você come tem gol de papelão, você come capim com semente de, sei lá, de erva, de passarinho. Pode isso! Ah, pelo amor de Deus! Pode isso! Não! Não pode! Porque ninguém gosta. Comer é celebrar a vida, Rony. Comer é ser feliz. E aqui eu mostro que dá pra ser feliz comendo bem de maneira saudável. O que você trouxe pra gente hoje? Vamos fazer um cuscuz super diferente, hoje com couve-flor, Rony. Olha! A couve-flor assada, né? Eu passo ela, olha ela crua aqui. Eu gosto muito de couve-flor. Ela tá crua essa, hein? Aham. Essa tá cozidinha, tá assada. Prova! Ela fica uma receita mais rica em fibras, mais rica em vitaminas, tá? É um método muito frácil. Eu ralo ela, ou você pode bater no processador. E você coloca numa assadeira, tempera sal, pimenta, um pouquinho de azeite. Tá temperada já. Leva já, essa aqui tá. Leva pra assadeira, assa mais ou menos, forno, 180 graus, uns 20 minutinhos. Tá. Você faz várias preparações, tá? Essa receita, Rony, o que nós vamos colocar aqui? Eu vou dar sabor. Primeiro que eu já temperei, né? E tá ótimo já. Fica uma delícia. Vou colocar aqui tomate, tá? Tomate também peladinho, descascadinho, cortado em cubos. Eu quero crocância nesse prato. O que eu vou colocar? Cenoura. Um pouco de cubos de cenoura. E aí, cebola roxa. Essa cebola, Rony, pra ela não ficar forte, eu coloquei ela na água, tá? Água gelada. A gente tira aí um pouquinho do... Ah, bom truque, hein? Porque... É, você tira aí um pouco desse ardor dela. Que eu acho horroroso, né? Esse ardor de cebola. Não, ninguém merece. Tenho aqui também salsinha picada, rica em cálcio, uma mulherada aí, né, gente? Ó, vamos colocar mais salsinha no prato. Saúde tá na mesa. Ó, eu tenho aqui o curry, que é uma mistura de especiarias. A gente vai usar especiarias. 54 especiarias, sabia? É, então, aí, Rony. Uma mistura. Você tá sabendo, olha que legal. E faz super bem pra saúde, Rony. Ó, e aí, ó. Olha que fácil, gente. É uma maneira diferente, Rony, de a gente colocar também a couve-flor na mesa. Tá. Porque a gente tem que mudar, alternar as formas de preparo dos pratos, né? Não é sempre igual. Então, a couve-flor, eu tô fazendo sempre ela da mesma forma. Troca os pratos. O pessoal de casa agradece, a família agradece, você agradece. Porque a gente tem que mudar a forma de servir os alimentos. Couve-flor, olha. O limãozinho vai também? Vai. O limão, ele melhora a salivação, ele melhora a palatabilidade. Tá. Né? Então, a gente faz uma junção de sabores aqui, pra que você possa ser feliz. E olha que eu vou usar, gente. O que é isso aí? Pimentão assado com um pouco de cebola assada. Então, eu coloquei no forno, coloquei só um pouco de azeite e sal. Isso vai trazer uma textura e vai trazer um paladar diferenciado pra esse prato. Então, eu brinco com os sabores, tá vendo? É uma salada fácil, barata, porque couve-flor a gente acha na feira, né? Qual que é o carboidrato que você tem aqui? Não tem. Quase nenhum. Água. Couve-flor é água. Exato. Tomate é água, pepino. O pimentão é água, entendeu? Olha só. Um prato rico, nutricionalmente saudável. E é isso. Vai botar aqui. Prontinho. Ah, o Mônica vai experimentar. Ah, você tá brincando comigo. Imagina se eu não vou... Agora, e o escondidinho, que é uma coisa que eu adoro. Você trouxe aí que eu sei. Pois é, vamos lá. Vou começar com o meu escondidinho aqui. É bom mesmo, sabia? É uma delícia, gente. É bom pra quê, gente? Comer bem, de maneira saudável, é fácil, é prático. A gente só precisa misturar os sabores, né? Misturar as texturas, né? Porque sal não é tempero. Sal é um alçador de sabor. O que vai dar sabor aos pratos é cebola, é alho, é um pimentão assado. Mudar a forma de cozinhar faz muito sentido. Bom, tenho aqui uma cebola, panela fria, gente. Por quê? Eu começo com tudo frio, Rony. O pessoal fala, o que vai primeiro, cebola ou alho? Eu uso sempre o alho, porque ele é mais durinho e demora um pouco mais, né? Pra fazer refogado. E se eu te falar que o certo é colocar tudo frio? Ah, eu vou fazer isso agora. Você vai ver que vai soltar muito mais... Não é a primeira pessoa que me ensina isso, não. Você vai ver que vai soltar muito mais sabor no seu prato. O que acontece? A cebola, ela precisa suar. Tá, tem muita água, né? Eu preciso que a cebola sue. Exato. Quando ela sua, ela vai soltando o sabor dela. Esquentou já isso aí? Tá esquentando. Eu acho que tá, né? Mas ele parou de travou aqui. Deixa eu ver. A Anny vai ter que arrumar. A Anny, você vai ter que arrumar isso aqui. Eu queria que ela viesse aqui, ó. A gente abrigou nesse corpo hoje. Eu faço outras perguntas. Aí, ó. Agora. Cebola tem que suar pra trazer sabor pro prato. Então eu vou começar aqui, Ronizinho. Ó, peguei aqui. Cebola, alho picado. Isso é sabor. Sal não é tempero. Vou colocar aqui. Quando começa a dourar, eu pego a minha carne. Tá. Essa é uma carne que eu cozinhei. Primeiro eu deixei ela tirar o sal. Sal em excesso faz mal, gente. Tirei o sal, deixei ela de molho. Trocando a água três, quatro vezes. Quanto tempo fica? Eu coloquei durante quatro horas. E fui trocando a água dela, tá? Essa gelada, comé pra bacalhau ou não? Não, não. Pode ser em temperatura normal. Filtrada, né? De preferência. E aí depois eu fui, cozinhei ela na pressão. Tirei, desfiei e ela tá aqui. Ok. E quanta coisa dura aí? Doura. É. E quanta... A cebola doura e o alho também. Eu vou dar um recado. Me espera que eu já tô voltando. Tá bom, tô esperando. Presta atenção. Bonitinha, bonitão. Dia dos Pais, tá aí, ó. Chegou. E você pode ganhar, presta atenção no que o John vai falar, 250 mil reais. 250 mil reais. Olha esse recadinho aí do Marcelo de Cavalho pra você. Fala, Marcelão. Agora, João. O que, Marcelo? Sabe o que tá acontecendo? O que que houve? Só faltam dois dias. Nós vamos dar pra você, pra você, nosso telespectador, mas nosso telespectador que participa do Festival de Prêmios, o melhor presente da vida. Por que você pode ganhar 250 mil reais? Não perca essa chance. Não perca. Enfim, dois amigos queridos. Mas olha, aproveite essa chance. Com o Festival de Prêmios. Participe agora mesmo. Só você comprar a sua assinatura no festivaldepremios.com.br. Tudo isso por um preço, é caríssimo, mas eu acho que vale a pena. Você nunca viu isso. Cinco reais. Cinco reais. O melhor presente pro seu pai, pra você, tá aqui, no Festival de Prêmios, viu? De volta, Malu. Já adorou. Ai, que delícia. Olha o cheiro no estúdio, gente. Que delícia. Rony, deixa eu te falar. Fala, amor. Eu tô usando cebola, alho. E eu coloquei um tomate. Por que o tomate? Não sei. O tomate, além dele deixar a receita um pouco mais molhadinha... Ele solta muita água, né? É. E ele tem o umami, que é o quinto sabor. Ele traz mais um sabor pro prato. Olha. Ele vai trazer mais um. Então, esse umami, ele é muito interessante pra você trabalhar essa coisa da palatabilidade. Tá. Comida saudável não precisa ser ruim, pode ser boa. E aí a gente mostra isso aqui. Agora sim eu vou colocar a minha carne cozida e espiada. Ó. Adoro carne seca. Como é que pode isso, né? É. Adoro carne seca. Hoje você vai experimentar o meu tempero. Quero ver. O pessoal de casa aí vai ver. Imagina. Como essa carne, ela já está pronta, como essa carne já foi cozida, já foi desfiada, eu vou dar só um susto nela aqui, deixar ela saborizar um pouco. Eu não vou pôr sal, porque a carne seca já vem salgada. Apesar de eu ter tirado, ela ainda tem um pouco de sal. É isso que eu ia falar. E aí o grande truque pra deixar saudável, nós vamos usar creme de ricota light. Nunca vi. É uma excelente fonte de cálcio. Nunca vi. Ajuda na cremosidade. Tem menos gordura do que as versões que a gente usa aí pra fazer isso. E eu vou colocar aqui um pouquinho, ó. Tá. E eu vou deixar essa minha carne mais cremosa. Ó. Mas cadê o pirê pra ir em cima? É, vai, ó. Nós temos aqui, eu fiz, ó. Prontinho aqui, Rony, ó. A minha base tá aqui, tá pronta, tá? Esse daqui é o meu escondidinho, tá? E aí nós vamos pro grande truque. O que eu fiz aqui? Nós vamos fazer a mandioca. Eu cozinhei a mandioca com um pouquinho de sal, tirei, bati ela com creme de ricota e um pouco de leite. E o grande segredo dessa receita, as pessoas ficam querendo tomar suco verde todo dia, né? Ah, suco verde, né? Que destoxifica. A gente vai usar uma especiaria. Cadamomo? Cadamomo, gente. Não existe nada melhor que isso. E eu usei um pouco de cadamomo, né? Ela é uma baguinha, você tira. E aí você corta, tira as sementes, bate ela, dá uma triturada. Tem bastante isso em casa. Você não tem noção do bem que isso faz. Que bom. É, a gente tem que usar mais especiarias, né? A gente tem que parar de achar que é só sal, gente. Especiarias, tempero, alho, cebola. É isso que vai fazer a diferença no seu prato. E eu fiz assim. Bati, processei com creme de ricota pra deixar cremoso. Usei como especiaria o cadamomo. E ao invés de manteiga, Rony, eu usei azeite. Que é uma melhor ponte de frio. Ótimo, ótimo. Perfeitamente. Onde eu te acho? Já todo mundo perguntou. Olha, onde eu te acho? Querem saber onde eu faço você. Ah, então eu estou no Instagram como arroba Nutrichefe Malu Lobo. Nutrichefe Malu Lobo. Ali, tá escrito ali, ó. Nutrichefe Malu Lobo. Gente, conciliando a nutrição com a culinária saudável. Muito bem. Vou esperar eu e o meu brother, vamos esperar porque tem sobremesa também. Tem tudo que você puder imaginar. Tem. E eu vou montar aqui esse prato. Sim. Vou colocar aqui. Ó, que belezinha. Se tiver alguém que for intolerante à lactose... Sim, eu ia perguntar isso. Isso. Aí você pode usar o tofu também, viu? Tá. O tofu temperadinho fica uma delícia. Muito obrigado, viu, querida. Obrigado, Malu. Olha aqui, eu sentado, ela me beijando. Você vai voltar. Eu vi você. Você vai voltar aqui. Obrigado. Essa você pode comer, né, tio amor? Paula, você virou minha filha agora e cada dia é mais linda. Isso, Tia. Eu tenho que falar, né? Se é minha filha, tem que ser linda. Obrigado, meu amor. Obrigada. Zé, você não sabe da minha alegria em te receber, querido. É minha alegria, é minha alegria. Vamos ver se a gente se une mais agora. Vou deixar vocês agora com uma moça que está de pink. Ela está de pink. Rosa Choque. Beijo para você, meu amor. Obrigado.